Ferramenta que promete desbloquear a conta Google de Samsung só com um clique totalmente de graça. Será que funciona mesmo? Bom, vamos testar nesse vídeo aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech e hoje eu resolvi trazer para vocês uma ferramenta que promete desbloquear a conta Google de Samsung com um clique só, mas eu ainda não sei se funciona porque eu vou testar junto com vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, depois do último vídeo que eu trouxe aqui sobre a Unlock Tool, que é uma ferramenta paga para desbloqueio de conta Google, inclusive se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima para você ver depois, bacana, mas depois desse vídeo muita gente me perguntou se tinha alguma ferramenta de graça. Eu dei uma pesquisada, encontrei algumas ferramentas, testei algumas e aqui eu encontrei que aparentemente mais funciona é essa daqui. Muitas pessoas me disseram que funciona, muitas pessoas já testaram e disseram que realmente vale a pena ter, então eu resolvi baixar e trazer aqui para a gente testar junto nesse vídeo, bacana. Aqui eu tenho no caso a SA20, que ele está bloqueadão aqui na conta Google, perfeito? E qual ferramenta que vai ser essa que a gente vai usar, pessoal? A ferramenta é a SunFW, bacana, SunFW escreve desse jeitinho aqui, e eu vou deixar o link para vocês baixarem ela no segundo link da descrição bem aqui embaixo, perfeito? Bom, dito isso pessoal, assim que vocês baixarem, vocês vão pegar e vão instalar ela aqui. E instalou, é importante que vocês façam uma coisa importante antes de abrir ela. Vocês vão vir aqui na aba pesquisar, vocês vão escrever defender, desse jeito aqui. Aí vão vir aqui em segurança do Windows, abriu segurança do Windows, vocês vão vir aqui nessa opçãozinha proteção contra vírus e ameaças aqui, bem aqui, dá um cliquezinho. Dê um cliquezinho, a gente vai vir aqui nessa configuração de proteção contra vírus e ameaças, esse daqui. Você vem aqui em gerenciar configurações, e essa opçãozinha aqui vai estar marcada como sim, desse jeito aqui, você vai marcar como não, perfeito? Desativa ela aqui. Desativou, ok, deixa eu vir aqui e desativar ela de novo, desativei, perfeito? Ela está ativando sozinha, que safada. Deixa eu vir aqui, bugou, abri de novo, e eu vou desativar ela mais uma vez, vamos lá? Vou vir aqui, ó, gerenciar, desativar, ok, desativei aqui, perfeito? Bom, dito isso agora pessoal, assim que vocês no caso desativarem, vocês podem abrir o SunFW. Abriu o SunFW, e agora? Agora aqui pessoal, existem duas formas de fazer o desbloqueio de contas da Samsung. Eu vou estar mostrando a primeira, se não funcionar a primeira, eu mostro a segunda. E se a primeira funcionar, mesmo assim eu mostro a segunda, para que vocês saibam como fazer também, bacana? Primeira coisa que a gente tem que fazer, ter um cabo de boa qualidade. Então eu vou vir aqui, e vou pegar o meu cabo, vamos lá? Peguei aqui o meu cabo, ok. E agora? Agora eu vou conectar o cabo no meu computador, e eu vou vir aqui, ó, e eu vou conectar no aparelho. Deixa eu vir aqui, ó, vamos lá. Vou aproximar para vocês ele mais de perto. Não, estamos de perto também, ok. Conectei aqui no aparelho. Conectou aqui no aparelho, pessoal, ele tem que aparecer bem aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui o Pointflix. Tem que aparecer, pessoal, bem aqui, ó, nesse campinho aqui, ó, para vocês, ó. Aqui, ó, mostrou para mim que encontrou na porta com 4. Excelente, encontrou então, maravilha. E agora? Agora o próximo passo é eu saber mais ou menos de quando que é o patch de segurança do aparelho que eu estou desbloqueando. No meu caso, pessoal, eu tenho certeza que vai ser aqui, ó, de agosto de 2022 para frente, porque para trás não tem como, porque agora a gente está no mês 9 de 2023. Ou seja, faz quase um ano já, na verdade, acho que faz um ano já, desde que, no caso, saiu esse patch aqui. Então, assim, já atualizou, tenho certeza. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, na segunda aqui, ó. Remove FRP Security for Auguste 2022, todo dezembro de 2022. Aqui, pessoal, nem sempre funciona, vou ser sincero com vocês, mas vamos testar mesmo assim, bacana? O que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, ó, eu vou voltar lá para a tela inicial, olha só, vou voltar tudo. Renan, tem que estar conectado no Wi-Fi? Não, pessoal, não tem, eu só conectei aqui para vocês verem que está bloqueado, perfeito? Clico aqui na segunda opção, e eu vou clicar aqui, ó, em Normal Mode, olha só, Normal Mode, dou um clique. E ele vai começar a carregar aqui para mim, ó, olha só, vai começar a carregar, está carregando aqui, encontrando as portas e tudo mais, vamos lá. Aqui a gente só aguarda, demora um pouquinho, é completamente normal. Olha só, já começou aqui o procedimento, e aqui pediu para mim entrar no discador, editar, asterístico jogo da velha, zero, asterístico jogo da velha. Deixa eu vir aqui, ó. Ó, abro aqui, ó, a chamada de emergência do aparelho, ó, na tela inicial, asterístico jogo da velha, zero, asterístico jogo da velha. Vai abrir esse menu, ok. Uma vez que deu aqui, ó, a gente vai clicar, ó, Already Open Test Mode. Aqui, ó, prontinho, ó, clica aqui. Bacana? Cliquei. Aí aqui agora, ele vai começar o procedimento. Tem muitos casos que aqui dá falha. Quando der falha, você tenta mais uma vez. Por quê? Porque eu já vi alguns casos que na primeira vez falha, na segunda dá certo. Então assim, falhou, deu errado, vai uma segunda vez. Renan, a segunda vez também deu errado. Aí a gente passa para o próximo método, tá ok? Vamos aguardar aqui, ó, vamos lá. Tudo ok, 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 ok. Não sei se vai desbloquear mesmo. Não tenho certeza, estou testando junto com vocês, pessoal, não sei de nada. Desligou meu aparelho, morreu. Será que morreu? Ah, não morreu não. Clica aqui, ó, em permitir e sempre permitir, ó, sempre permitir e permitir. Ok, permitiu. De novo, ó, permitir. Aparentemente está indo. E, será? E, rapaz, foi, não é que foi? Olha só, foi realmente. Aí aqui, ó, ele só está me mostrando ok, tudo ok. Ó, travou tudo aqui, meu aparelho, ó, ele travou legalzão. Não sei se vocês estão vendo. Agora é para agotar de vez, ó. Travou tudo e reiniciou o aparelho. Será que foi? Não sei dizer. O Sam FW fechou. Como vocês podem ver, abriu um site da Amazon, do nada, no meu PC. Fechei o site. Ah, não, o Sam FW está aqui ainda. E aqui ele está falando congratulations, não sei o que, não sei o que lá. Tecnicamente ele está falando, ó, desbloqueou aí, hein. É o que ele está falando, aparentemente. Não sei dizer se é verdade, não sei dizer se de fato desbloqueou. Mas, vamos aguardar aqui. Vamos lá, vou esperar aqui. Para a gente ver se de fato desbloqueou. Pessoal, não sei muito bem como funciona, porque eu estou testando tudo ao vivão aqui com vocês. Porque eu não queria ter corte desse vídeo ou ter edição nenhuma. Então, assim, estou testando do jeitinho que vocês estão vendo. Renan, se não for, por exemplo, nessa opção aqui, ó. Nessa primeira. Eu posso testar nessa segunda, por exemplo. Deixa eu dar um stop aqui antes que comece a desbloquear o negócio ali. Mas, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, nessa primeira aqui, ó. Pode clicar na primeira sim, pessoal. Não recomendo, no caso, para aparelhos mais novos, porque provavelmente não vai desbloquear. Mas, se você já está com o aparelho bloqueado, o máximo que pode acontecer é não desbloquear, perfeito? Vou fechar aqui o Sam FW. Vou abrir ele de novo. Deixa eu tentar aqui abrir ele. Começou a dar erro na ferramenta, ó. Ah, danado. Ó, pessoal, começou a dar erro aqui na ferramenta, então o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar o meu computador, para que, no caso, eu consiga mostrar para vocês o segundo método que tem de desbloqueio aqui. Bacana? Bom, dito isso aqui, a gente consegue ver, por enquanto, ó, que o aparelho aqui, ó, ele ligou. Olha só. E ele está totalmente desbloqueado. Pessoal, importante. Sempre, 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 eu recomendo que depois do desbloqueio, vocês venham aqui em configurações. Vamos lá. O aparelho está bem lento, mas só que ele já estava antes, não foi o desbloqueio não. Bacana. E vocês vão procurar a opção de fazer backup e redefinir aqui, ó. Ou gerenciamento geral, também pode estar aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se está aqui. Ó, restaurar aqui, ó. A gente vai vir aqui no restaurar, e a gente vai restaurar padrão de fábrica aqui. Por quê? Porque isso daqui vai excluir tudo do aparelho. Então, se tiver alguma coisa a mais, algum arquivo a mais, já exclui também. Renan, isso aí vai bloquear a conta Google de novo? Não, pessoal, não vai bloquear a conta Google de novo. Pode ficar tranquilo, bacana. Agora, eu vou pegar aqui o meu aparelho, o meu computador. Eu vou reiniciar o meu computador. E, enquanto isso, eu vou estar bloqueando de novo a conta Google daquele aparelho. Para que, no caso, a gente veja desbloqueando junto de novo, bacana. Então, aqui, pessoal, eu dei um corte rapidinho, bloqueei de novo aqui o aparelho. Olha, ele está bloqueadão. E a gente vai tentar pelo segundo método. Como o primeiro método funcionou, eu acho que o segundo não vai funcionar. Mas vamos tentar junto para a gente ver. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse método. A gente vai pegar o aparelho, vai conectar no cabo. E já vai deixar aqui, ó, nessa tela do Wi-Fi mesmo. Deixa eu aproximar. Peraí, peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Aí, bem aqui, ó, nessa tela aqui do Wi-Fi mesmo, perfeito? Agora, a gente vai vir aqui no SanFW e vai clicar na opção Android, bem aqui em cima. Olha só. Se a gente prestar atenção, deixa eu abrir aqui o Pointflix. Vamos lá. Se a gente prestar atenção, aqui a gente tem a opção Samsung, a opção Xiaomi, LG, Android, MediaTek e Qualcomm. A gente vai clicar aqui, ó, na opção Android, bem aqui, perfeito? Vamos lá, vou vir aqui. Cliquei aqui. Clicou aqui, depois a gente vai clicar bem aqui, ó, na opção FRP aqui, perfeito? Clica ali, ó. Cliquei aqui. E agora a gente vai clicar na opção Remove FRP bem aqui, ó, perfeito? Vamos lá, vou dar um clique. Cliquei. Deixa só verificar aqui. Encontrou, ok. Remove FRP. E tem aqui, ó, dois métodos. Old método, que seria método antigo, e new método. Eu vou tentar o método novo, bacana? Porque como esse aparelho foi atualizado recentemente, provavelmente vai ter que ser o método novo. Você pode tentar o antigo e depois o novo também, sem problema. Olha só, aqui tá checando conexão, tá removendo. E aqui, ó, tá me dando que não teve conexão. Olha só, sem conexão aqui, ó. Então nesse caso, sem chance, não vai haver desbloqueio aqui. Bacana? Será que se eu conectar no Wi-Fi ele vai? Vamos conectar aqui, ó. Vou conectar no Wi-Fi, peraí. Só pra ter certeza que não é isso, porque também eu tô testando junto com vocês. Todos os programas que eu já usei até hoje não precisavam conectar no Wi-Fi, mas vai saber se esse aqui precisa. Vamos lá. Coloquei aqui, ó, tá com o meu Wi-Fi conectado. Vamos de novo, ó. Remove FRP, new método. Checando conexão. E não, ó, deu não conexão. Então agora eu vou tentar pelo old método, que é o método antigo aqui, ó. Vamos lá. Cliquei pelo método antigo, vamos verificar se pelo método antigo vai. Também não foi, ó. Então nesse caso aqui, pessoal, como foi pelo primeiro método, por esse daqui não foi, não teve jeito. Pra mim desbloquear esse A20 aqui, ó, teria que ser realmente na aba Samsung. E clicando nessa opção aqui, ó. Remove FRP, security from August 2022, todo december 2022. Ou seja, tinha que ser nessa opção aqui, ó, que a gente acabou de fazer no caso. Bacana? Bom, dito isso, pessoal, o maior problema desse programa qual que é? Tem alguns aparelhos que ele não desbloqueia nem no antigo e nem no novo. Já vi muita gente reclamando disso. Inclusive, tem muitos amigos que me falaram que, no caso, não queriam usar esse programinha aqui, porque a Unlock Tool consegue desbloquear muito mais aparelhos do que esse daqui. Entretanto, pessoal, eu sei que muita gente que tá começando agora não pode pagar o valor da Unlock Tool. Por isso, eu resolvi trazer esse vídeo também com essa ferramenta 100% de graça pra desbloquear a Samsung pra vocês. Lembrando que se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 27 de setembro, bem no dia 27, quarta-feira, eu vou tá organizando um super aulão de desbloqueio. Onde eu vou tá fazendo vários desbloqueios ao vivo. Motorola, Samsung, Xiaomi, tudo isso a gente vai aprender junto como fazer o desbloqueio na quarta-feira, bacana? E se você quiser garantir a sua vaga pra não perder esse aulão totalmente de graça, é só clicar no primeiro link que vai tá aqui na descrição do vídeo, bacana? Clica aqui, ó, no primeiro link da descrição, garante a sua vaga e eu te vejo lá no aulão, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado cada um de vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vejo cada um de vocês no próximo e até lá!